Próxima estação, Magé, estação de conexão com a Baixada Fluminense, que observe atentamente o espaço entre o trem e o delirio, nessa só, Magé, this is the delirium station. Próximo! 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 um Apois a turbo e a loja Eu quero que eu confidei Fica na boca da feta no cuca Fica na boca da feta no cuca A beira e a dica e a doce O que voce Fica na boca da feta no cuca Ela fecha e volte para o cca Fica na boca da feta no cuca Fica na boca da feta no cuca Chora, chora com a piora Apois a doce Apois a doce Apois a doce Dá uma Boat'a Não dá uma Boat'a Eu sou tê a doce Vai novinha, vai sentando, revolando sem par Senta, 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 senta sem parar Sentar 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 Pude tiver mangive de pressão e me cabe Ela limpa e a boca da corda tatua Para deixar som née besse Mas se quis seguir Mas se quis seguir Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau